Agora Corinthians e Palmeiras, 2 a 1 pro Corinthians, Narra Jota Júnior, 2, 12, Marcelinho Mais veloso! Goooool! Marcelinho detonou! Maravilhosa cobrança de Marcelinho! Na marca de 24 do segundo tempo, empata o Corinthians no Pacaemutata! Foi um chute espetacular, fantástico, magnífico do Marcelinho! Marcelinho faz a bola na esquerda com o Edivelton, olha o Corinthians chegando querendo o segundo para ganhar o jogo! Kleber e Índio, sobrou no meio, perigo, atenção! Goooool! Marcelinho, 44 do segundo tempo! O Índio e o Kleber bateram cabeça e agora sobrou para o Marcelinho! Chau! Tchau! Escucha! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma